Olá, galera! Estamos aqui hoje para uma aula especial para você que me acompanha pelas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, pela minha página no Facebook, pelo meu canal também aí no Instagram, pela minha página, bem como através do meu site e aqueles que recebem as dicas através do WhatsApp. Estamos aqui com uma aula especial acerca dos atos administrativos. Quando nós falamos em atos administrativos, sempre paira uma questão, uma dúvida muito grande quando nós tratamos acerca da classificação dos atos. Nesta classificação, existe uma classificação quanto à emanação da vontade. Esta classificação quanto à emanação da vontade, ela nos remete ao seguinte, ela nos remete a uma edição de atos simples, a uma edição de atos complexos, bem como a ideia relacionada a atos compostos. Nós temos atos simples, nós temos atos que são atos complexos e atos que são atos compostos. Isso envolve a manifestação de vontade. Como é que a gente consegue aqui saber a diferenciação acerca de cada um deles? Nós precisamos fazer aqui uma análise individualizada acerca de cada um destes pontos. Pensar aqui nos chamados atos simples é imaginar sempre o seguinte, que o emissor, ou seja, aquele responsável pela edição do ato, ele é composto aqui de uma única vontade. Então quais são os fatores, quais são os pontos basilares? Nós temos uma única vontade expressada, externada e acaba se constituindo aqui como um único ato. Então você tem que relacionar sempre ao seguinte, nós temos aqui uma vontade e se constitui em um ato. E aqui cabe uma grande, uma enorme observação. Mesmo que o órgão seja um órgão colegiado, ou seja, um órgão composto por mais de um agente, ainda assim eu estarei falando em um ato simples. Vamos pensar a título de exemplo na concessão de férias de um servidor que faça parte especificamente do TRE Bahia. Imagine que existam sete desembargadores e que esses desembargadores vão emanar ou vão expressar as suas opiniões acerca da concessão daquelas férias. Imagine que quatro desembargadores disseram sim, concessos e as férias do mês, por exemplo, de novembro, enquanto três desembargadores disseram não. A pergunta natural de ser feita é, nós estamos aí diante da externação de quantas vontades? Eu tenho quatro vontades? Eu tenho três vontades? Eu tenho sete vontades? Ou eu tenho uma única vontade? Caneta brega? Por mais que aparentemente se externe sete vontades, você não poderá esquecer jamais da chamada teoria do órgão. Ou da chamada teoria da imputação. Ou ainda da chamada imputação volitiva. Quer dizer o quê? Que a atuação do agente público deve ser imbutada, deve estar atrelada ao órgão que ele faz parte. Então aqui, a vontade não é dos juízes que compõem o TRE, ou para alguns dos desembargadores do TRE. Mas sim a vontade é do TRE. E qual foi a vontade do TRE? Se eu tenho quatro votos favoráveis e três votos contrários, automaticamente a vontade do TRE a ser externada naquele ato é a concessão das férias para servidora ou servidor X, especificamente no período que foi solicitado. Então eu estou diante de uma única manifestação de vontade, que é a vontade do TRE, constituindo-se, portanto, em um único ato. Num segundo momento, o que é que nós temos? Imagine que exista um chamado ato complexo. Ou os atos complexos são aqueles que se aperfeiçoam. De que forma? Nós temos um único ato, mas para que este único ato se torne perfeito, ou seja, para que ele se torne pronto, eu preciso da externação de duas ou mais vontades. Eu preciso da externação de duas ou mais vontades. Isso é de extrema importância. Então imagine que eu vou conceder um benefício assistencial e que para a concessão desse benefício assistencial, eu precise, por exemplo, que haja a assinatura do Ministro do Desenvolvimento Social, que é quem rege o benefício. Imagine que o filho precisa estar na escola, então eu preciso da assinatura do Ministro do Desenvolvimento Social. Eu também preciso que o cartão de vacinação esteja de acordo com a legislação, ou seja, corretamente preenchido. Então eu tenho a assinatura, imagine, do Ministério da Saúde. Então veja que este benefício, benefício para Joaquim, um benefício para Pedro, é um ato só, concessão do benefício. Mas para que esse ato se aperfeiçoe, para que esse ato se concretize, eu precisei de mais de uma vontade externada. E por isso que a gente falou aqui em três ministérios aí se manifestando. Então eu tenho um ato, concessão do benefício a Joaquim, mas que para se aperfeiçoar, para se concretizar, eu precisei de duas ou mais vontades, no caso em epígrafe, no caso em comento, três. Então o que diferenciou o ato simples do ato complexo não foi a quantidade de atos, mas sim a quantidade de vontades. Além disso, nós temos a questão atinente aos chamados atos compostos. Quando nós tratarmos dos chamados atos compostos, esses atos compostos, para que eles se aperfeiçoem, o que é que é necessário aqui? Nós precisamos que para a sua conclusão exista a edição de dois atos. estes dois atos, eles se constituem como um ato principal, tá? Nós temos o primeiro ato, que é um ato principal, e nós temos um segundo ato. Esse segundo ato é um ato acessório. Então eu tenho dois atos, um ato principal e um ato acessório. Só que apesar de existirem dois atos, nós estamos diante aqui da externação de uma única vontade. Nós temos aqui apenas uma vontade, e essa vontade, ela aparece da emanação do ato principal. Nós temos aqui a emanação da vontade no ato principal, e não no ato acessório. Então a emanação da vontade de quem está editando o ato, vem no ato principal. O ato acessório, ele funciona aqui como um ato de controle. Ele não funciona como um ato de vontade. Ele funciona como um ato de controle, tá? Então, por exemplo, quando você pensa especificamente nas questões atinentes a nomeação do Procurador-Geral da República, do PGR, aqui nós temos o ato principal. Porque houve uma indicação para a formação do vínculo com a pessoa X, integrante da carreira, ou seja, que siga os requisitos específicos aí da Constituição Federal. No artigo 128, o que nós devemos observar é que para este ato se aperfeiçoar, para que este ato principal consiga produzir os seus efeitos, eu preciso de um ato acessório. Esse ato acessório, ele não vai externar uma vontade. Esse ato acessório não serve para dizer assim, ah, eu não quero o nome X que foi indicado, eu quero o nome Y. Esse ato acessório, ele só serve para aprovar ou não o nome que foi indicado. E eu consigo visualizar isso, até porque nós temos órgãos completamente diferentes. A nomeação do Procurador-Geral da República é feita pelo Presidente da República, ou pela Presidência da República. Enquanto que a aprovação, ela já é efetivada pelo Senado Federal. Então, veja que eu tenho dois atos, um emanado pela Presidência e outro pelo Senado, mas só existe uma vontade, que é o nome escolhido, que é o nome indicado especificamente no âmbito da Presidência. Então, é o ato principal que possui a emanação da vontade. O ato que foi emitido pelo Senado não tem a função de conduzir uma vontade, mas apenas de aprovar ou não o ato principal que almeja ser expedido, na medida em que essa aprovação é feita de forma prévia. Beleza, galera? É isso aí. Você gostou das dicas? Assine gratuitamente o meu canal no YouTube, Alain Vinícius Professor. Ainda a minha página no Facebook, prof.alainvinicius. Visite o meu site, www.prof.alainvinicius.com Conheça meu programa, aluno VIP, onde você terá diversas aulas envolvendo esses aspectos do direito administrativo, bem como as questões relacionadas a dicas inteiramente gratuitas, através de uma lista de transmissão voltada para você, concurseiro, no WhatsApp. Anote aí, 719-8491-1908. É isso aí, galera. Gostou da dica? Então curta. Estamos juntos. Rumo, 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 rumo. A aprovação. Valeu, galera. Estamos juntos. Valeu. Grande abraço.